Então, e mais, eu queria dizer que existe uma oportunidade para engenheiros mais de cabelo branco, eu estou vendo alguns aqui, ou sem cabelo também, que é o seguinte, uma forma de empreender é como nós estamos empreendendo, que é sendo mentor na aceleradora. Então, o investimento não é alto, uma cota lá na UOL custa 64 mil em quatro parcelas, estou fazendo aqui uma, mas só que precisa ser convidado, ou seja, não é qualquer um que entra, precisa ser convidado e tem que ter algum asset de tempo e de experiência para poder contribuir, muito mais com mentoria do que com o dinheiro. Pessoal, eu tenho um desafio aqui, nosso tempo está esgotado, mas eu tenho cinco perguntas aqui. Daqui a pouco, se a gente dedicasse uma resposta de um minuto para cada uma delas, a gente... Não, não, não. Tu promete? Para a gente, afinal, assim, os colegas que estão aqui, certamente gostariam de uma palavra. O pior é que a primeira que eu tenho aqui é para o Jaime. Jaime, como a UOL está tratando projetos de inovação em energia limpa, com uma energia solar? Como qualquer outro, tem escalabilidade, passa pelo funil. Hoje entram 350 projetos por semestre, a gente escolhe cinco. Basicamente é isso, é entrar lá, se inscrever, é muito bem-vindo. Qualquer projeto é bem-vindo. Viviane, o SEBRAE tem em seu planejamento estratégico o projeto de apresentar o empreendedorismo na escola pública? Essa é fácil. Nós temos um trabalho que já está sendo feito, ele tem a perspectiva de aumentar o próximo ano, que é a inserção nas escolas de disciplinas de empreendedorismo de forma transversal, então, envolvendo todos os professores para que em todas as disciplinas eles tenham atividades que estimulem o comportamento empreendedor, que é o que o Jaime falou. Ou seja, ele considera uma alternativa ao empreendedorismo, só que quando a gente trabalha com criança, a gente não está falando de carreira ainda. A gente está falando de comportamento empreendedor, que é aquilo que vai modificar para as decisões que ele vai tomar na vida dele. Então, é uma outra forma de trabalho. Bom, e agora essa aqui, Jaime e Kautchuk, eu quero ver vocês responderem com, no máximo, três palavras. Como desistir de um investimento antes de quebrar a empresa? Pode ser duas. Sendo racional. Acho que tu já respondeste antes, é a trava. Se os técnicos têm conhecimento da burocracia nos negócios no Brasil, por que isso não evolui para a simplificação das exigências? Mas que bela pergunta, não é mesmo? Porque nós estamos no Brasil. É uma questão cultural. O nosso modelo é um modelo português, que foi dado, um modelo cartorial, que... Bom, não preciso falar mais. É, a gente tem mais advogado do que engenheiro. Esse é o problema. E advogado é o contrário do empreendedor. É exatamente aquele cara que diz o seguinte, ele... Tudo que vai dar errado, ele é o profissional do medo. Eu sempre digo para todos os advogados que eu tive, é o seguinte, se eu fosse te seguir, eu não fazia nada do que eu fiz. Porque tudo tem problema. Em tudo tem problema. E aí é o seguinte, se não tem, eles criam. Porque eles precisam de emprego, né? Então... Tem uma empresa que eu trabalhei, que a gente sacariou o pessoal da área jurídica. Na porta tinha departamento de jurídica, a gente trocou o placa e botou departamento de não vendas. Gente, aqui tem uma pergunta bem cifrada. Opções de CNPJ para engenheiros autônomos. MEI é possibilidade? Na verdade, algumas atividades sim, mas a engenharia diretamente não. Atividade como engenheiro não. Então, tem a exploração de outras atividades que sim, tem uma lista enorme de atividades que são permitidas. Mas especificamente a produção intelectual... Algum advogado... Maravilha. Então, assim, eu acho que para encerrar, gente, uma última palavra de cada um de vocês aí. Algum conselho para essa turma que ficou aqui galhardamente até essa hora. Antes da gente... Antes da gente passar para a palavra final da Nancy. Sem esquecer que o nosso tema era empreendedorismo em tempos de crise. Eu só quero reforçar aquela frase que eu não sei de quem é a autoria, que o dinheiro só muda de mão, mas ele segue. E que existem muitas oportunidades inexploradas. E num país como o nosso, que ainda tem tanta gente empreendendo por necessidade, a gente tem muito espaço para crescer. E como vocês comentaram, certamente engenheiros têm muito mais possibilidades, porque a gente ainda pode inovar demais nesse país, se contar com algumas características de criatividade que certamente a gente tem. Obrigado. 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 Obrigado.